É isso aí! Pessoal, estamos aqui agora no Ginásio de Esportes João Ferraz de Moura, estou com o meu amigo Julio Salomão. Conhece ele? Tamo junto, Leandrinho. Mais uma vez aí. Calopinho com o neteiro. O neteiro sempre, né? Sem papas na língua daí. E eu, temos pra calçar. O jogo é a equipe do Pocinho, se prendendo, Leandrinho. Se prendendo, viu? O time joga certinho, praticamente perfeito. Tem alguns jogadores abridosos ali. E o pneu. Só que hoje o Pocinho joga contra a equipe do Cabelé, do Florestal. E tem 6 a 2. O time de julga a gol. O time de julga, Leandrinho está sendo gol, hein? Pelo amor de Deus, o menino está cheio. Cheio ou não? Pedendo gol, menino. Fala lá do segundo jogo. Pô, na primeira partida o do Ninho não estava aqui, né? Então ele vai ter que ver depois de um ano. Peg de ó, peg de ó! Peg de ó o final, e belasso, peg de ó! E aí Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 ics Aplausos 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 Agora E agora é a equipe do Levi, vai ele moleque, que vai jogar agora com a equipe do Levi. A equipe do Levi assumiu a cascação na mercada nova, porém praticamente eu já vi certinho. A espina é muito boa, tem um pessoal que mete uma corrida que tem jogador adversário, atrapalha, tem jogador chato. E o Levi entra, o nosso amigo Levi, a figura do Levi que está usando o tático dele. É o Carini, Levi Carini, exatamente. E para finalizar agora essa nossa noite, tivemos um jogo de envelho hoje aqui no Brasil. Ficou um contente com atriz partidária, mas resta-se quebrou com chave de ovo. Que nível tático, técnico, impressionante. Falando do JRC, vai Magnus do Capão Bonito. Falando do JRC, o índio que jogou o gol foi o índio. O destaque da partida. Do time do lado do JRC, com certeza o índio. Claro que o irmão dele também disse quebrou. O Gabrielzinho é uma pérola ali que se o Belapidar vai longe o mundo. E a personalidade que ele tem é de um rapaz de 30 anos. O moleque jogando muito. Merece todo o respeito. Olho do menino. Olho do menino. E já a equipe do Magnus que vem embalado com a vitória em cima do gramadão. Tem gols que não poderia estar perdido, hein, Bruno? Eu senti que eles estavam um pouco abaixo do que eles podem render. É um time que também vai chegar longe aí, abre o olho com eles. Não souber aproveitar as oportunidades e deram o vacilo ali atrás. Mas é um time que tem que respeitar. Respeitar. Já ganhou o campeonato aqui e tem que respeitar os caras. . . . A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí Bruninho, quem é o cara que você vai falar que é o destaque hoje dos 3 jogos, não vou falar para o time não, dos 3 jogos, o cara que brilhou nessa quadra aqui. Bom, de todas as partidas, o canhoteirinho do Magno, que deu 2 gols, acho que ele individualmente de todas as partidas aí, foi para escolher um, é ele. E o Bola de Lata Bruninho, o Bola de Lata que deu polêmica na Copa do Comércio de Campo. É rapaz, você viu os comentários na página do J.A. Gramatão? Ah, eu espero que, bom, que cheio um pouquinho. Bola de Lata, meu amigo, é só o hoje. A próxima rodada vai ter outro. Tem cheiozinho de mim. O Bola de Lata dessa rodada fica o nosso amigo Michelzinho do Madersilva. Ô louco meu! Quis fazer gol de letra, menosprezava o adversário e pagou. Aí Michelzinho, o Bruninho aqui já deu o primeiro Bola de Lata para você. Vem cá, agora já. Quero que você venha. Eu quero se dar a entrevista do Bruninho. Manda um vídeo do Bruninho. O que ele está pedindo para mim aqui agora? Um vídeo do Bruninho. No índio. Conectou o dia inteiro, falou que ia dar um vídeo em mim. Tomou. É sonhado. É sonhado. No índio do Nenê. Solta o rolinho agora em cima do seu aí agora. Tá fodido. Valeu, Nenê. Valeu, Nenê. Só fizer muito pra mim. Lembra aí, Lácio. Não esqueça. Igual o seu gol lá no campo. É isso aí, Bruninho. Mais uma rodada. Finalizamos agora a próxima. Vamos aguardar aí as próximas. Quarta-feira. Quarta-feira. Próxima quarta-feira. Vemos grandes jogos aqui. Já fico um vídeo do pessoal. Comparência. Apareça aqui no ginásio do esporte do ônibus. E quem não compareceu, Lúcio. Não faz aí. Tem que visitar aqui embaixo o youtube.com.br Agora gravadão. Não é só. Eu vou fazer igual os caras fazem. Não é só clicar, meu amigo. Você tem que se inscrever. Tem que apertar no sininho também para ajudar. Porque senão eu não vou conseguir ganhar nunca do YouTube. Exato. Quem ganha com isso é a nossa cidade e o nosso esporte. Não é verdade, meu amigo? Valeu, Bruninho. Vamos juntos, meu amigo. Obrigado aí. Resenha. E? Vamos lá. Dá-lhe conectada. Ô, Michel. Se ferrou.